Música Passa o pé de cima da bola, amigo, sim, fecha o gol, Estevam, fecha o gol Música O projeto GDA, Grupo Diamante Azul, tem como objetivo a médio prazo Entregar para a equipe profissional jogadores oriundos das categorias de base Com grande capacidade técnica, altamente desenvolvidos em situações que envolvem Repertório motor, controle de bola, batida na bola, jogo aéreo, contato físico E técnica de marcação, que somados formam 30 situações de fundamentos do jogo Música O método engloba informações, repertório de gestos, variações, possibilidades de execuções Que vão do simples ao complexo, para cada um dos fundamentos Música O processo ocorre das categorias sub-9 até sub-20, assim como no futebol feminino Música 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 Para a gente aumentar a força no chute, contração muscular, movimento longo da perna Inicial, final e aceleração na direção da bola Música 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 O processo será implementado de forma gradativa, se tornando funcional em um prazo de dois anos Interferindo de forma significativa nos atletas que hoje se encontram até as categorias intermediárias Formando jogadores com capacidade de executar qualquer tipo de jogado Seja em momentos defensivos ou ofensivos Tendo recursos para definir as situações conforme sua tomada de decisão Projetando dentro desse prazo, quase que em uma totalidade, atletas ambidestros a serviço do cruzeiro Você vai dar o corte aqui, para poder ir para o fundo E se ele for vir finalizar aqui, coloca a perna para travar o chute dele Música Baixar um pouquinho a gravidade A bola entre eu e o adversário E sempre usar um pouco o braço Música Música O projeto também visa qualificar através de treinamentos os profissionais das categorias de base No que diz respeito a fundamentos técnicos Criar banco de dados com vídeos e cartilhas do método Cruzeiro Esporte Clube de treinos técnicos E reforçar a formação de jogadores de alta capacidade técnica Que sempre foi uma marca registrada da instituição Música 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 Música